O que pensar da vida e daqueles que sabemos que amamos Quem pensa que o si mesmo é livre E ser livre é coisa muito séria Não se pode deixar os olhos Não se pode olhar pra trás Sem se aprender alguma coisa pro futuro Vem-nos com o beijo Vem-me na janela O sol é o sol Mas quem sabe são duas mãos Não precisa que se não for pra ficar Pelo menos uma noite em três semanas Nada é fácil Nada é certo Ela sempre anda nessa parte Algo desonesto Quero ser prudente Sempre ser o correto Eu quero ser constante E sempre tenta ser sincero E queremos mexer Mas ficamos sempre sem saber Seu olhar Não conta mais histórias Não brota o fruto e penhar E nem o céu é belo e pratiado E o que eu erro não sou mais E não tenho nada pra lembrar Triste coisa é querer bem A quem não sabe perdoar Acho que sempre amarei Só que não lhe quero mais Não é desigir Nem é saudade Sinceramente Nem é verdade Eu sei porquê Você fugiu Mas não consigo entender Eu sei porquê Você fugiu Mas não consigo entender Eu sei porquê Você fugiu Mas não consigo entender Eu sei porquê Você fugiu Eu sei porquê Não consigo saber Obrigado.